Música Que decisão maravilhosa! Uma final com a cara, o tempero e a adrenalina da melhor competição regional do país. A Copa do Nordeste coroou um novo tricampeão, mas foi no sufoco, tá? A torcida regatiana pode ficar muito orgulhosa de um time que superou favoritos e quando muitos duvidavam, quase conseguiu uma virada épica. Do outro lado, os tricolores respiram aliviados. Acabou a maldição dos pênaltis. O leão do PC também é o leão dos troféus. O show da Lampions está no ar para contar todos os detalhes do último capítulo da Copa do Nordeste 2024. Fala, galera que esteve com a gente na Copa do Nordeste. Foi muito bom transmitir todos os jogos. Foi muito bom a gente ter uma final tão emocionante na nossa Lampions de 2024. E eu vou falar um pouquinho da final. Não só da final, né? CRB, ele chega nessa fase de mata-mata da Copa do Nordeste vindo de um grupo muito duro, em que o CRB só ficou atrás do esporte, mas que todo mundo pontuou demais, né? E do outro lado, um Bahia que fez a melhor pontuação da primeira fase. E aí, do Bahia para baixo, incluindo o Fortaleza, que foi o segundo colocado, nenhum se classificaria no grupo do CRB, porque a gente teve uma distância muito grande de pontuação. E que é... não é normal. Mas pode ser que aconteça quando a gente tem um campeonato em que os grupos não se enfrentam entre si, né? Eles vão jogar sempre fora, né? O grupo A contra o grupo B. E assim aconteceu. E aí, a segunda fase, a gente viu dois times distintos, né? A gente viu o Fortaleza, que tropeçou na primeira fase, mas que no mata-mata ele foi irresistível, sabe? Ele deu uma goleada no alto, deu uma goleada no esporte e se qualificou para a final. E do outro lado, um CRB que mostrou a sua regularidade, mostrou a sua defesa como um ponto muito forte e também chegou à final e chegou sem levar gols, né? Se não foi um time goleador, chegou sem levar gols na final. E aí, uma final em dois jogos. E a gente viu dois jogos muito bons, dois jogos em que a gente teve o Fortaleza protagonista num jogo, CRB protagonista em outro jogo. E é muito bacana que isso tenha acontecido, porque aí dá para premiar o trabalho do Voivoda, né? Que é um trabalho longevo, é um trabalho que vai oscilar como qualquer trabalho, mas o Fortaleza sabe disso. E mesmo que tenha sido um ano em que o Fortaleza não conseguiu chegar nem nas oitavas da Copa do Brasil e não conseguiu ganhar o Cearense, o Fortaleza chegou forte, chegou tranquilo, né? Sem aquela coisa de pressão, de crise. Talvez uma pressão interna, mas uma crise que não veio para fora, né? com relação ao time. Torcida, crítica, imprensa, pode até achar que o Fortaleza não esteja jogando o melhor futebol que já jogou. Mas levou o título da Copa do Nordeste e está aí vivo nas outras competições. Do outro lado, um CRB que faz um ano mágico, um ano muito bom de desempenho, um ano bom de título, um ano bom de grana para botar dentro do caixa, né? Ganhou o seu estadual, está vivo na Copa do Brasil e chegou à final de uma Copa do Nordeste. Primeiro jogo todo do Fortaleza e um Voivoda mostrando que ele pode ganhar de várias maneiras. Deu a bola para o CRB, jogou de uma maneira muito direta, com poucos toques para chegar até o gol adversário, exatamente para fugir da recomposição defensiva do CRB. A gente viu um Pochettino que não tinha muita posição e flutuava de acordo com o centro do jogo, que é onde está a bola, e ele fazia aquilo para conseguir acelerar com o Moisés, com o Lucero, o mais rápido possível e para o time chegar no ataque antes do CRB voltar para o seu campo. Deu certo no primeiro jogo, foi uma faceta aí que o Fortaleza não tinha mostrado ainda, e o Fortaleza vai com 2x0 para o segundo jogo. Fortaleza fez um bom segundo jogo? Não, não fez. Condicionado pelo resultado? Talvez, porque jogou fora de casa com outro esporte e jogou bem demais. E do outro lado um CRB, que se viu o Fortaleza ser diferente do primeiro jogo, também mudou um pouquinho sua característica. Tirou um Oselmo Ramon da área. O Oselmo Ramon foi trabalhar ali nas costas do Pedro Augusto, nas costas do meio de campo do Fortaleza, e às vezes a gente viu o Labandeira como referência, o Léo Pereira sem ser um jogador só pelo lado esquerdo, trocando de um lado para o outro, e isso incomodou demais o Fortaleza, isso ficou bem claro. E aí um primeiro jogo do Fortaleza, um segundo jogo do CRB, e um CRB que no segundo jogo mostrou que, além do Oselmo Ramon fora da área, poderia jogar com seus homens livres, que eram seus zagueiros mais avançados, Fábio Alemão foi muito importante, a gente teve o Simon que saiu no início do jogo, entrou o Gustavo Henrique, que começou também não muito bem, mas depois ajudou muito o time, João Pedro foi uma peça importantíssima no meio de campo, e o outro, o João, o João Neto, entrou, o jogador que talvez poderia ter começado jogando a partida, e fez os dois gols que levaram a decisão para os penais. Bola parada do CRB, GG, primeira trave, bola raspada, sobrou, olha o gol! Gol! GG, olha para a área, mete a fatiada lá para dentro, rebate de cabeçobritas, ela sobra com o João Pedro, ajeita pela esquerda, Matheus Ribeiro, com espaço, pé canhoto, bateu com desvio, sobrou, João Neto na cara, pintou! Gol! Uma vírgula, no início do jogo da segunda partida, Moisés sentiu ali a parte interna da coxa, e teve que sair com 3 minutos, era o grande nome do Fortaleza na Copa do Nordeste, nos pênaltis, quem que abre a cobrança de pênaltis? O grande nome do CRB na Copa do Nordeste, Anselmo Ramon, se o Moisés não conseguiu contribuir nos 90 minutos, e o Matiuca entrou muito mal, e saiu inclusive durante o jogo, isso possivelmente deve ter alterado ali algum plano do Voivoda, do outro lado, o Anselmo Ramon, ele altera ali o destino das penalidades, porque ele perde o primeiro pênalti, e perde batendo muito mal. No gol, o João Ricardo, já apontando para o lado esquerdo, autorizado o Anselmo Ramon, partiu, pé direito na bola, isolou! Isolou o Anselmo Ramon! O primeiro pênalti da disputa, foi jogado para muito longe, pelo artilheiro, pelo camisa 9, hoje o pai não está na casa, Rolim. E aí tem a questão do anímico, quando você bate o primeiro pênalti e acerta, o outro lado tem sempre que bater com a pressão de acertar, e aí com a perda do Anselmo Ramon, esse jogo muda, porque o Fortaleza sai na frente dos pênaltis, e era o CRB que tinha a pressão sempre de fazer o gol. Bom, os nove batedores, depois do Anselmo Ramon, bateram muito bem, cada um a sua maneira, e não deu, nem para o Matheus Albino, e nem para o João Ricardo, tentarem ali interferir no destino da Copa do Nordeste, que foi pela terceira vez, para o Fortaleza, que viu um CRB corajoso, aguerrido, jogando para a sua torcida, fazendo uma Copa do Nordeste muito digna, chegar a uma final, e não conseguir ficar com o título. E mostrou que a Copa do Nordeste, tem muito ainda, a nos mostrar. É o maior regional do Brasil, a final foi sensacional, como as finais têm sido, era difícil para o CRB, e aqui, a gente não está menosprezando o CRB, porque ir para uma final, com 2x0 contra, é sempre muito difícil, independente do adversário, independente da competição, e mesmo assim, o CRB conseguiu levar para os penais. Acabou a Copa do Nordeste, com a emoção que a gente queria, com a emoção que a gente sempre gosta, de passar, e já está aquele gostinho, para a próxima Copa do Nordeste, que em 2025, ela venha, com as camisas ainda mais pesadas, com o Nordeste ainda mais potente, dentro do futebol brasileiro, e com uma final, no barato, e com uma emoção, igual a que a gente teve esse ano. Valeu por tudo, moçada, ano que vem, a gente se vê de novo, na Copa do Nordeste. No momento que pode ser o da definição, Pikachu na bola, GOOOOOOOL! Que vai levantá-la pela terceira vez na história, torcedor tricolor, faça a festa, o Fortaleza, é tricampeão da Copa do Nordeste. Depois de tudo que aconteceu, se não me engano, em fevereiro, ou em março, lá em Recife, nosso primeiro objetivo era sair da competição, porque afetou muita gente, afetou muita gente, mas criamos forças para entrar nela novamente, diante de uma primeira fase muito irregular, onde a gente conseguiu classificar, e nos mata-matas, somos muito fortes, e feliz pela conquista, esse tricampeonato pelo clube, uma semana importante, especial para mim, eu consegui fazer 200 jogos, meu aniversário foi na quarta-feira, no primeiro jogo, e eu acho que o presente foi nada melhor que essa conquista no domingo. Prisida, tricampeão, exorcizando aí um problema com os outros, e é tricampeão. Três fantasmas nós estamos exorcizando. Vai. 2017 nós perdemos aqui no Rei Pelé, e hoje ganhamos, somos campeões, somos campeões. Ressignificamos a Copa do Nordeste desse ano, que podia ficar marcada por uma tragédia, que ficou marcada por um título, e ressignificamos a disputa de pênaltis. Ganhamos nos pênaltis. Tricampeão, tricampeão, não tem quem tire. Bora, bora. Bora. Agora, agora, Tricampeão, 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 Ei, 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 ei. Ainda mais que eu sou o único Todas essas três conquistas Então a gente fica muito feliz Não só está no grupo, mas está participando Então a gente fica muito feliz De marcar o nome na história Acho que o Fortaleza está elevando o seu nível Cada vez mais Na Copa do Nordeste Já prepara para o próximo ano Para chegar em terceira fase de Copa do Brasil O investimento já aumenta Então a gente está muito feliz de estar vivendo todos os momentos Todos os anos que eu tive Pelo menos um título a gente conquistou na temporada Então a gente fica muito feliz A diversão está chamando Se jogue Na Infinity Bat São infinitas possibilidades Você pode curtir os melhores campeonatos do mundo Tem bônus de boas-vindas As melhores cotações Diversão a partir de um real E tudo no Pix Além disso, tem centenas de jogos Para você se jogar e ganhar Curtiu, né? Se jogue São infinitas possibilidades Infinite Bat Aqui o seu palpite vale mais A campanha do título começou com uma fase de grupos complicada Com apenas duas vitórias em oito rodadas Mas no mata-mata Tudo mudou O Fortaleza atropelou o Autos E o Sport para chegar à finalíssima Diante do CRB Vitória no primeiro jogo Derrota no segundo E a consagração nos pênaltis O Leão do Pissi agora está colado Nos maiores vencedores da história da Copa do Nordeste O topo da lista é da dupla Bavi Cada um com quatro taças Como o Fortaleza O Sport e o Ceará tem três títulos De novo Assim como o Fortaleza O Sport e o Ceará tem três títulos Campinense, Santa Cruz, América de Natal E Sampaio Corrêa levantaram caneco uma vez Na disputa por estados O Ceará agora tem seis títulos Todos de 2015 pra cá A Bahia segue na liderança Com oito canecos Pernambuco tem quatro Paraíba, Rio Grande do Norte E Maranhão conquistaram o Nordeste uma vez E quem será que foi o Cabra da Lampions, hein? Conta pra gente, Matheus Raimundo Olá, amigos do Show da Lampions Estamos aqui pra escolher o Cabra da Lampions O Cabra da Copa do Nordeste Melhor jogador da competição E vários nomes tiveram destaque ao longo do torneio A gente não pode deixar de falar de Anselmo Ramon Do CRB, Matheus Albino Goleiro regatiano foi muito bem Pedro Lima, grande destaque da base do esporte Tassiano pelo Bahia também Mas o Cabra da competição foi, sem dúvida O Moisés do Fortaleza Atacante de beirada Jogando mais aberto pelo lado esquerdo Decisivo na fase eliminatória Dos sete gols marcados Cinco foram na fase eliminatória Um contra o Autos Um verdadeiro recital Contra o esporte na fase semifinal Ele fez três dos quatro gols do Tricolor Na Arena de Pernambuco E um no primeiro jogo Da grande decisão da Copa do Nordeste O Moisés, um jogador super identificado com o Fortaleza De uma história de vida também diferente É um atleta que não teve categoria de base Não passou pelo processo de formação Apareceu no futebol de Santa Catarina Estourou na ponte preta Chegou no Fortaleza E vive esse auge da carreira Com a camisa do Lion Então o Moisés, sem dúvida É o Cabra da Lempions de 2024 Ah, um prêmio justíssimo Pro camisa 21 do Leão O Moisés terminou a Lempions Com sete gols marcados Cinco deles na fase de mata-mata Anselmo Ramon e Gustavo Coutinho Com cinco Eric Pulga, Vinícius Barata e Tassiano Cada um com quatro gols Também fizeram bonito Mas o topo da lista é de Moisés E agora a gente confere todos os gols Do artilheiro da Copa do Nordeste Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Além do brilho de Moisés, o título do Fortaleza tem outros grandes nomes. Um deles é o treinador. O argentino Juan Pablo Voivoda chegou ao quinto troféu no comando do Leão do Pissi. Três cearenses e duas Lampions. E quais foram as chaves para mais uma conquista de Voivoda, hein, Amanda? Fala, galera! Amanda Viana por aqui. Separei cinco fatores preponderantes para essa grande conquista do Lion na Lampions. Então, vamos a eles. Para começar, um combo. A longevidade de Juan Pablo Voivoda no comando do Leão, a manutenção de grande parte do elenco de 23 para 24 e também a experiência em grandes finais. Fortaleza fez o uso disso para superar a fase ruim no início da temporada. Um desempenho bem abaixo e a equipe veio se recuperando nos últimos meses, ganhou mais confiança, um pouco mais de consistência e evoluiu na hora certa para conquistar o grande título da temporada até o momento. A nossa segunda chave é o calendário. Um ano muito atribulado para o Fortaleza. Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Por que isso é importante aqui? A fase de quarta de final da Lampions estava marcada para os dias 9 e 10 de abril. Só que o Fortaleza tinha um compromisso pela Sul-Americana naquela data. Então, o jogo contra o Autos passou para o dia 21 de abril. Naquela semana dos dias 9 e 10 de abril, o Fortaleza tinha acabado de perder o campeonato cearense para o Ceará e o Autos tinha acabado de se sagrar campeão piauiense. Então, o momento das equipes era totalmente antagônico. O Fortaleza conseguiu retomar sua confiança vencendo partidas até o dia 21. Já o Autos ficou parado até essa data sem disputar jogos oficiais. Então, quando chega lá no dia 21, o Autos com menos ritmo de jogo sem ter aquele momento do título piauiense e o Fortaleza. Com confiança recuperada, com boas vitórias na sequência e o Voivoda utilizando os jogadores reservas. Mas isso foi o suficiente para uma ótima exibição e uma goleada para cima do Autos. A nossa terceira chave aqui é Moisés, o grande cara dessa Copa do Nordeste. O desempenho do atacante do Leão não foi bom no início da temporada. Ele voltou para o Fortaleza e o rendimento estava realmente bem abaixo em relação à primeira passagem dele pelo time. Só que aí, na Copa do Nordeste, a história foi diferente. Foi muito importante na goleada contra o Autos. Foi decisivo na semifinal contra o Sport. Um hat-trick, o cara da partida. E foi chave na primeira partida da final contra o CRB. O movimento dele fez com que o Leão abrisse a partida e ele foi importante marcando o gol naquela oportunidade. A nossa quarta chave são as táticas de Juan Pablo Voivoda. Lógico que vai ficar marcado o segundo tempo contra o CRB, só que no jogo da volta, claro. Só que o caminho do Leão foi um caminho crescente até essa final. A fase de grupos não foi boa. Só que aí, na fase de quartas de final, boa estratégia contra o Autos. Levou a uma goleada. No jogo contra o Sport, o ponto alto. Um plano de jogo fantástico, muito bem executado e aquela partidaça na Arena Pernambuco. E no jogo de ida da final, um ajuste fundamental, invertendo Pochettino e Moisés em alguns momentos, o que destravou a partida e levou o Fortaleza a uma boa vantagem construída. Vamos à nossa quinta e última chave, que é o pênalti perdido por Anselmo Ramon. O Lyon chegou naquela decisão por pênaltis, tendo um insucesso nas últimas 5 de 6 disputas que teve. Já o CRB vinha com a confiança lá no alto, venceu as suas últimas duas disputas contra a Botafogo da Paraíba e Bahia e buscou o 0x2 no segundo tempo. Então, a torcida estava muito empolgada e os jogadores também, muito confiantes. A perda do pênalti pelo Anselmo Ramon e a conversão do Lucero na sequência fizeram com que o momento virasse. Fortaleza ganhou a confiança, jogou a pressão para o lado de lá e conseguiu levar muito bem a disputa de pênaltis e se sagrou, tricampeão da Copa do Nordeste. Matinho, tem que ir arrumar a bola e não agitação do cabelo, ok? Ah, sai pra lá, rapaz. Ó, palpite pra mim, só se for pro bolão da Marjo Esportes. Pra participar é muito fácil. A cada 50 reais depositados, você ganha um cupom pra jogar. E o seu depósito continua como crédito no site. Todo dia tem uma sequência diferente esperando você. Só a Marjo tem as maiores cotações do mercado. Marjo Esportes, a número 1 do Brasil. Todo mundo joga. É com o top 5 de golaços do campeão que a gente se despede. Foi um prazer contar a história de mais uma edição da maior e melhor disputa regional do país. Ano que vem tem mais Copa do Nordeste. Que venha 2025. Até lá. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal